Ora, iê, iê, Oxum Ora, iê, 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 Oxum Ora, iê, iê, o Bolová A esse orixá tão belo Aqui como me espero Minha mãe, Oxum, vai dar Na beira da cachoeira Uma peça e fui fazer Fui pedir àquela santa Que fascina, que encanta Que viesse me valer Levei palmas negros brancos Para poder agradar A essa deusa que acolhe A seus filhos e não escolhe A quem deve ajudar Ora, iê, 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 uanh e Oxum Ora, iê, iê, o Bolová Ai, eu sou lixa tão belo, a quem rogo e espero, minha mãe Oxobará Ai, eu sou lixa tão belo, a quem rogo e espero, minha mãe Oxobará Minha mãe Oxobará Hoje sei que fui escolhida, para sua filha ser Desde o dia em que eu nasci, e uma luz se fez surgir, com sua imagem apareceu Hoje entrego minha vida, sem ter medo em suas mãos Pois me sinto tão segura, consciente e mais madura, pela minha devoção Ai, eu sou lixa tão belo, a quem rogo e espero, minha mãe Oxobará Ai, eu sou lixa tão belo, a quem rogo e espero, minha mãe Oxobará Amém Amém Amém